E aí, gente, esse é um novo episódio da nossa série de Cuphead Jogando com o Duduzinho Nós já começamos aqui na loja Porque tem dinheiro pra gastar, Du? Você tem? Eu tenho quatro, você não O que eu posso comprar? Olha só, esse tiro do meio é legal Ah, todos os tiros são legais Menos esse perseguidor, que é muito... O que eu comprei? O que você comprou? Eu acho que eu comprei o do coração É mesmo, não tá ali na tua mesa Cara, se fosse o tiro ali, descarga pelo menos Eu vou comprar o coração também Pronto, empatamos Esse é legal É o dragão, eu amo o dragãozinho Ação no aviário Ah não, mas é chato É o passarinho, é legal Ele é cucô, é o pica-pau Deu muito trabalho pra matar Ah, não, 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 Du Vamos morrer Nossa, a gente tem seis Cinco, seis vidas nesse O Dudu acabou pegando o desejo do gênio lá, sabe, gente? Ele não devia ter feito isso Mas ele fez Não, pai, foi tudo estratégia, só foi Poxa, foi tudo planejado, né? É pra gente ganhar o passarinho de primeira Isso A gente tem que ganhar dele com seis vidas, né? Por favor Ah, poxa, agora que eu me lembrei Essa parte É meio difícil, né? É meio que eu tô morrendo, sabe? Apertei pra botar errado É, apertei pra botar errado Agora eu morri Você morreu, mas me salvou pelo menos Agora eu vou honrar a sua morte, meu filho Vai lá Você me salvou, meu herói Nossa, dá tontura Eu vou acabar Boa, agora vai lá Não, mas calma aí Você vai usar a bumbuinha Ah, não Esse bebê é muito chato Ah, eu acabei de ver Ah, velho Você conhece o bebê, pai? Não Ó, pai, fica aqui, ó Eu conheço o bebê beteiro Você quer ele? Fica bem encostado aqui, ó É, fica encostado Devei um turnapu Daí é só desviar dos outros Você conhece o bebê beteiro? Você quer ele? Você tá com saudade do bebê beteiro? Oi, tio Você tá com saudade do bebê beteiro, tio? Ô, louco Que jogada que eu fiz ali, hein, galera Peguei a parada e ainda não morri Tipo ninja Ai Boa Uéééu Tá, pelo menos eu não morri Véi, é muito difícil Ué, a gente não tinha que falar no negócio da igreja Ah, tá, é porque é o... É a minha Agora é o bebê O que o bebê beteiro faz? não fica dentro da área dele meu pai amado sério eu vi boa que tirasse de costa ai meu amigo se o bebê tá difícil conseguiu encher útil ué o pão na tua pulsa o foguetinho agora lá ele tá todo depenado isso é bom eu morri tá vai tudo vou torcer por você tomara que você consiga cara a galera faltou muito pouco é isso que a gente está com seis vidas é isso que a gente está com seis vidas em valeu a pena pegar seis vidas nessa daqui falei eu te falei vou me concentrar bastante agora para tentar chegar lá com bastante quebra né você joga outro no meu lugar que vai ter a parada deixa a gente pegar a paradinha qual é que o galera quem está assistindo pela primeira vez no canal guiando beteiro se inscreve aí para você acompanhar a série completa tem muita coisa legal aqui sim é super fácil é só se inscrever no canal não custa nada aí você acompanha a série completa aqui com a gente veio sofrendo mais eu tô aqui no pai quando ele ficar cansado eu já uso ele tá se eu tiver viva senão gostou do barulho da minha luz boa tá agora eu que o bebê não é tão difícil assim O bebê não é tão difícil assim, já mata nós já de cara Ah, mano, eu morro pro troço que é só dar uma parada Tem que assistir no banco Você tem o último Vai, manda o futebol do foguetinho Vamos acabar com ele, Dudu Vamos, pai A gente consegue, time Boa Nossa, gente, deu muito trabalho Olha ele sacando sal e pimenta Esse daqui deu muito trabalho, gente Nossa, que difícil Nossa, por um segundo a gente não consegue o tempo perfeito Bem mais Boa Esse daqui deu muito trabalho Nós conseguimos um arco-íris ali Se não engano, dá pra passar pra trás Passagem secreta Vamos aproveitar que a gente tá aqui, vamos no dragãozão? Vamos Bora Vai Algazarra ardente Bora Eita, agora a gente tem três vidas Ai Nossa, eu tava esquecendo que tem o dashzinho Ai Eu tô mal ouvindo do Que que é isso? Que difícil esse jogo É o nosso super, pai É de invencibilidade agora Não, tudo é difícil nesse jogo, né? Ai Boa Eita Eita, da hora e veio isso Meu herói Mano Você tá pulando errado É, não deu Agora vai dificultar muito Ai, aquele foguinho ali, ó Que pula Eu não sabia disso não Meu amigo Nós não chegamos nem perto de chegar longe Tá, beleza A gente tem um dragão de três cabeças Atirando em nós Ah, mas ele nem tem chance E nós morrendo Ah Ah, o chapéu dele também pega Desde quando, Jogo? O cara pensa nos mínimos detalhes possíveis Pra poder te irritar o máximo Ah, o chapéu Ah, o chapéu É simbouro É simbouro É simbouro É simbouro Tá, eu não quero a spin, não É simbouro É simbouro Finalmente, depois de muito sofrimento, o Dudu ganhou por nós, galera. Nós ganhamos, nós ganhamos. Não, você ganhou, morri no comecinho essa última. Nossa, nós tentamos várias vezes. Muito tempo. Nós estamos em outro dia que nós voltamos para tentar, mas finalmente deu certo. Conseguimos acabar com esse dragão de três cabeças. E agora a gente vai rumo ao próximo objetivo que vai ter no próximo vídeo aqui no canal. Isso aí, gente. Muito obrigado por assistirem. Deus abençoe, valeu. Até mais. E até mais. Quem quiser acompanhar a série completa vai estar no link fixado aí nos comentários, tá? Valeu.